Ibn Khaldun, o pai das ciências sociais. Como deixam claras as palavras do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, as lições de Ibn Khaldun, um dos maiores pensadores muçulmanos de todos os tempos, continuam tão atuais quanto foram há mais de 500 anos quando escreveu sua obra-prima Al-Muqaddimah, ou A Introdução, que completou em seis meses. Mas quem foi Ibn Khaldun? Nascido numa família de ascendência andaluza hispânica-seviliana, em Túnis, no Sultanato Rafésida, onde hoje há a Tunísia em 1332, Ibn Khaldun foi um sociólogo, filósofo e historiador árabe descrito na atualidade como o fundador precursivo das protodisciplinas que se tornariam a historiografia, a sociologia, a economia e a demografia antes que as mesmas surgissem com essas nomenclaturas. Sabemos de sua autobiografia que foi um exímio assessor político, encontrando emprego por suas habilidades como polímata e estrategista nas brilhantes cortes islâmicas de Fes, Granada, Cairo e, entre uma prisão e outra por intrigas palacianas, chegou até mesmo a intermediar a diplomacia de Damasco na Síria quando essa se encontrava sob o cerco do grande conquistador Tartar do Timur, em 1400. Com quem Ibn Khaldun teve uma brilhante conversa. Devido a sua grande fama, em uma visita à castela, o próprio rei Pedro I tentou recrutá-lo para sua corte. Autor de uma variedade de livros, foi em suas até hoje célebres obras que Ibn Khaldun introduziu conceitos fundamentais das ciências sociais e para a administração do Estado, como formas de aplicar propaganda política, sistemas de taxação, darwinismo social e séculos antes mesmo de Adam Smith, ele teorizou sobre como a lei da oferta e da demanda impacta a economia do Estado. Dentre as suas contribuições, encontramos até mesmo a curva de Laffer, que na verdade deveria se chamar de curva de Ibn Khaldun, pois, como admitiu o próprio Arthur Laffer, foi do pensador árabe que absorveu a ideia da elasticidade da receita taxável. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, deixar seu comentário, acessar o site da página História Islâmica, onde você vai ter artigos falando sobre os diversos temas que envolvem a história do mundo islâmico. E se você gostou também, não esquece de seguir a página História Islâmica em outras redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e continue acompanhando a página História Islâmica para receber atualizações diárias. E, assalamualaikum, que a paz esteja com você. Até a próxima! História Islâmica com Mansur Peixoto